Sobreviva ao Tornado Destruidor no Minecraft! Hoje Beto tem a difícil tarefa de sobreviver aos tornados. Existem vários tipos de tornados. Tem tornado noob, pro e até hacker. Cada vez que o Beto conseguir sobreviver, aparece um tornado pior e mais destruidor. O começo pode até ser fácil, mas o final é impossível. Será que Beto vai sobreviver? Comenta agora! Ai, ai, mas como eu adoro praia! É muito bom! Eu posso ficar aqui tranquilo, sem problemas, porque todo dia. Todo dia na minha vida tem algum problema diferente. Hoje não, hoje é um dia de tranquilidade. Eu vim aqui, posso pescar... Eu não sou muito bom nisso, eu comecei a pescar hoje. Mas eu tô vendo que tem um peixe ali? Rapaz! Esse parece ser... Chega o pesco! Tá explicado! É, eu acho melhor deixar a pesca pra lá. Sai daqui, rapaz. Sai daqui. É... 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 Sai daqui! É um afogado, mas... É, não tem problema. O dia hoje tá incrível. O sol está radiante. E aqui perto, eu ainda tenho uma mesa especial de pingue-pongue. Mas o melhor mesmo foi que eu trouxe a coisa mais especial que nunca pode faltar. A minha cama do Relâmpago McQueen pra... Hoje não, hoje é um dia de tranquilidade. O que você tá fazendo aí? Some! Some agora! O que você tá fazendo aí, seu folgado? Oh, não! Por que eu não consigo te atacar? O que você tá fazendo na minha cama? Ai, eu gostei muito dessa cama. Eu sou fã do Relâmpago Marquinho. Você nem sabe o nome dele. Não, minha cama... A minha cama... O que você tá fazendo aqui? Sai! Sai agora! Eu tô aqui pra te dar um aviso. E é bom prestar atenção. Estão chegando diversos tornados que vão destruir o planeta. O seu objetivo é sobreviver. Tome muito cuidado, porque são tornados destruidores. Tá, tá. E como que eu vou acreditar em você? Quem garante que isso aí é verdade? Você só tá tentando colocar medo em mim pra ficar com a minha cama, eu tenho certeza? Você acha que você ainda é dono dessa cama? É melhor você dar adeus, porque o desafio vai começar. E cada vez que você sobreviver, só vai ficar pior. Adeus! Como é que é? Como assim? Como assim? Devolve! Devolve! Ah! Pera! Onde é... Onde é que eu tô? Cadê a praia que eu tava? Ah, não. Aquele onde eu tava certo? Pelo jeito. Pelo jeito, sim! O que que tá acontecendo? Por que que eu tô nesse lugar estranho? Eu nunca vi esse tipo de floresta no Minecraft. Mas, será que é verdade? Será que vai ter algum tornado pra tentar acabar comigo? Eu duvido muito! Mas só pra garantir, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma madeira e vou fazer uma base. Uma base de noob. Eu duvido! Duvido que tenha algo vindo atrás de mim. Não, é brincadeira, né? Claro que eu fiz uma pá de diamante! Porque assim eu posso minerar muito carvão. Eu tô brincando. Rapaz, não tem que ter medo de nada. Um tornado! Duvido. Eu duvido muito. Só queria saber como que ele conseguiu o poder de me mandar pra outra dimensão. Mas, ó, eu vou construir uma base só pra deixar aquele aldeão feliz. Vai, eu vou fazer uma base aqui só pra deixar o aldeão feliz. Vai desse tamanho aqui. Acho que não preciso nem gastar muito bloco, não. Olha, ficou demais. Ficou incrível. E a porta aqui, ó, tá feita. Não, 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 não. Falta um bloco, né? Vamos ajudar aqui a janela aqui. A janela não tem vidro. Essa é minha base. Agora, vem tornado. Ai, como eu tô com medo! Ah, é melhor eu ficar aqui. Tá muito perigoso. Eu realmente não sei o que eu devo fazer. Eu já tô esperando há um bom tempo e nenhum se... Se não! Peraí. Isso... Isso não tá certo! O tornado apareceu mesmo! Ele tá carregando blocos! Isso... Isso não é possível. O tornado começou! Eu acho que era melhor eu ter feito uma base um pouquinho melhor! Uma base talvez secreta, subterrânea. Eu acho que eu vou fazer isso agora. O tornado tá se aproximando! O problema é que aqui só tem pedra! Que lugar é esse que eu fui parar? Que o chão só tem pedra! Ele não tá tão perto. Ele tá indo em direção à floresta! Meu, ele tá levando blocos. Eu tenho certeza que ele vai levar animais. É melhor fazer aqui. Eu vou fazer uma picareta. Vou ter que fazer uma picareta! Pra conseguir quebrar! Vai, 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 madeira! Deixa eu pegar logo essa madeira. Ainda bem que ele não tá vindo na minha direção. Mas eu não sei. Ele pode mudar o destino a qualquer momento. Fiz uma picareta de madeira. Eu vou cavar e vou ficar dentro da terra mesmo. Vai ser a minha base de pró! Só que não, né? Eu acho que... Pelo menos assim eu tô seguro. Eu tenho certeza. Mas que besta esse Betão. Ele acha que vai ficar protegido? Ele não vai não. Que conheça o meu super tornado! Ah! Socorro! Mas o tornado vai pegar ele. Pera aí. Eu acho que ouviu um barulho. Alguém falou alguma coisa. O que que tá acontecendo? Eu tô levitando. Deixa eu dar uma olhada. Eu vou olhar só um pouquinho pro lado de fora. O que que é isso? O tornado... O tornado tá vindo! Ele tá aqui perto. E não é só um, não. São dois! Não acredito, mas... Pelo menos... Esse tornado... Aparentemente ele não consegue... Destruir blocos ou não. Tá formando vários, mas a minha base continua inteira. Talvez esse tornado não seja tão forte ainda. Eu acho que dá até pra eu tentar me aproximar. Porque... Eu lembro dele ter falado que tinha vários níveis de tornados. Eu vou tentar me aproximar só pra ver. Ah! Calma aí! Não, tornado! Eita! Onde é que eu fui? Fui parar? Deu certo! Mas eu acho que eu nem sobrevivi àquele tornado. Mas eu voltei! Eu voltei pra praia. Eu não acredito! Eu tô tão feliz! É... A praia não tá tão igual, mas... Que? O que que tá acontecendo? Não! Pelo jeito eu não voltei pra praia que eu tava coisa nenhuma! Será que eu avancei o estágio? Tá... Tá tudo sendo explodido. Meu, tá caindo meteoros! O que que tá acontecendo? Eu preciso... Eu preciso me esconder em algum lugar! Eu vou tentar entrar nessa casa! Pelo jeito... Tá acontecendo as maiores explosões do planeta! Pelo menos... Nenhum sinal de tornado. É... Eu não sei se isso é bom ou ruim. É melhor eu tentar pelo menos... Me esconder. Eu posso tentar utilizar os blocos aqui... Pra montar uma base subterrânea! Ah! Mas que beleza! Os blocos não dropam, mas aqui é o melhor lugar pra ficar escondido. Tá tendo chuva! Parece chuva de meteoros! E agora? O que que é isso? Tá caindo neve do céu! Tá... Tá... Tudo horrível! Eu sei disso. Eu vou ficar sempre escondido na parte subterrânea aqui da base, porque é a única forma de sobreviver. Será que vai ter o tornado ainda? Meu, já tá ruim demais! Pra piorar, só falta um tornado mesmo! Pra piorar, só falta um tornado! Eu tô pegando fogo! Eu tô pegando fogo! Sai, neve! Eu vou ficar aqui nessa parte. Aqui parece ser seguro. O que que é isso? Tem uma esmeralda! Eu consegui coletar! Tá, eu acho melhor eu só esperar que a coisa ficar mais tranquila. Eu não consigo pegar bloco nenhum! Tudo que eu quebro, não aparece. Peraí! O céu... O céu mudou de cor agora, tá verde? O que que tá acontecendo? Agora vai começar algo pior ainda? Tá tendo chuva de zumbis! Ah, é brincadeira! É brincadeira! Não, 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 não. Mas isso não é possível! Sai, zumbi! Eu acho que isso não poderia ser pior. Meu, o que que tá acontecendo? Agora tá aparecendo água! Tá começando um tsunami! Não! Não, 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 não! Não pode ser pior, não! Não dá pra ser pior! Agora tá aparecendo água junto com a chuva de meteoros numa parte da casa. Tá normal, voltou, mas a água tá invadindo. Eu vou tentar entrar! Eu vou tentar entrar aqui, talvez seja a melhor coisa que eu possa fazer nesse momento. Aqui dentro! Pelo menos o tsunami ainda não tá entrando. Ainda não! Será que vai ter algo a mais? Já veio todo tipo de desastre! Só tá voltando o principal! O tornado! Acho que não vai dar nem tempo de eu ver, porque eu não vou estar vivo pra ver! Chega de desastre! Tá caindo agora a chuva ácida! O que que é isso? Parece muito! Olha pra isso! Não para de cair esses meteoros verdes! A água parece que parou! E agora começou uma neblina! Ah, claro! Agora vem o pior! Vem o pior de todos! Eu ainda tô vivo! Eu vou sobreviver! Eu vou provar praquele aldeão que eu consigo! Mas quando que vai ficar normal? A coisa tá um pouco estranha ainda! Tá vermelha agora a minha visão! O que que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo ver nada! Não! Eu tô preso! Essa água é uma farsa! Essa água tá me deixando apodrecer! É melhor eu não encostar mais nessa água de jeito nenhum! Não é uma água de oceano normal! Sai, neblina! Meu, o que que é isso? Um tornado! Ah! Nossa, mas não deu nem pra ver! Esse... Esse tornado acabou comigo de uma vez! E aí? Eu perdi? Parece que... Que se volta aqui! Volta aqui você! Aldeão! Para! Eu preciso falar com você agora! O que que você tá fazendo? Por quê? Por que que eu ainda tô vivo? Eu... Eu sobrevivi? Mas você é muito besta mesmo! Agora chegou a hora do verdadeiro desafio! Eu tava pegando leve! Mas agora você vai conhecer o tornado de pró! É melhor você fazer uma base subterrânea! Pois ele vai acabar com tudo! Boa sorte, Betão do Pão! É o quê? Mais um! Não, não, não! Chega! Chega! Acabou! Acabou! Eu não vou deixar mais! Meu Deus! Você tá acabando com a minha vida! Sinto muito! Vai embora! Vai embora daqui! Sobe! Olha! Agora eu acho que eu não vou ter mais problema com o tornado! Ele não tá mais aqui, mas... Será que ele já não preparou? E esse baú aqui? É! Tem itens pra eu fazer uma base incrível! Tem até ouro! E muito pão! Que eu adoro! Mas o problema é que... Isso seria pra uma base subterrânea, ele falou, né? Eu não sei! Eu já vi todo tipo de desastre já! Agora o furacão! No nível máximo! Não sei se eu tô preparado! Eu vou tentar! Eu vou tentar fazer uma base! É melhor! É melhor eu confiar no que aquele aldeão disse! Ele me falou e aconteceu das outras vezes! Eu não posso duvidar agora! Eu vou começar a cavar! Ainda bem que eu tenho itens de netherite! E não tá mais ele aqui pra me atrapalhar! Agora eu vou começar a cavar sem parar! E eu vou fazer uma base de diamante e ouro! O problema é que eu poderia usar esse diamante pra fazer uma armadura! Eu acho que é o que eu vou fazer! Mas primeiro eu preciso expandir! Como vai ser um tornado? Um nível ultra mega supremo, pelo jeito! É melhor eu fazer até aqui essa parte, ó! Com diamante! Essa parte de cima já! Vamos começar a cavar mais e expandir essa base! O problema é que ele me deu itens terríveis, né? Olha pra isso! Só tem tipo a mesa de trabalho, fornalha e tal! Poderia ter mais coisa aqui, né, Aldeão? Quase nada ele me entregou! Como vai ser uma base de proessa, eu vou aproveitar e vou colocar ouro em volta! Vou colocar ouro nessa parte pra ficar estiloso! E olha só, tem uma coisa! Eu não vou fechar a base por aqui, não! Eu vou cavar um pouco mais pra frente pra dar um espacinho mais legal! Aqui vai ter uma área mais divertida nessa base! Porque pra falar a verdade, em diversão não tem nada aqui! Tem pedregulho! Aqui nas paredes dessa parte, vai ser de diamante! Vai ser o inverso! Aqui vai ter diamante e em cima vai ter ouro! Essa vai ser uma areazinha pra eu poder colocar minha cama, né? E minhas coisas... O Aldeão não me deu a cama do Relâmpago McQueen! Cadê, rapaz, que ele pegou? Eu sabia! Ele não devolve mesmo, né? Mas tudo bem! Não vai ter problema! Acho que eu nem vou ter tempo pra dormir aqui! Vai saber quanto que esse tornado chega! Será que já não chegou? É melhor eu verificar lá fora! É melhor eu verificar, mas eu acho que já deve ter chego, né? Será que ele me deu tanto tempo assim? Será que eu tenho tempo pra poder ficar construindo uma base de boa? Eu vou sair, deixa eu só terminar de trocar aqui! Eu vou colocar ouro nesse teto pra garantir! Agora é só colocar bloco de ouro, porque querendo ou não, ele também vai ser resistente a esse tornado! Um bloco de ouro, meu, não tem nem o que falar! Ah, é muito resistente! Deixa eu sair agora! Eu vou utilizar minhas terras que eu consegui pra ver se já não começou o tornado! Aparentemente, tá tudo normal? Estranho! Será que aquele aldeão disse a verdade? Eu vou continuar! Eu vou continuar! Eu não posso duvidar! Eu não tenho certeza de nada! Eu nem sei como eu vim parar aqui! Avancei um pouquinho mais aqui na minha base, mas eu tenho que trocar o chão! Só que tem uma coisa! Antes de eu fazer isso, eu vou buscar madeira! Eu não sei se o aldeão disse a verdade, mas uma coisa é fato! Quando o tornado começar, eu não vou ter tempo de buscar madeira! Eu vou tentar buscar naquela parte ali! Eu vou até lá! O problema é que só tem madeira longe! Eu vou nadando! Eu vou chegar! Tô chegando! Pelo menos, acho que umas quatro madeiras! Posso até pegar uma muda, mas plantar embaixo da terra não vai dar muito certo, né? Deixa eu pegar logo toda essa madeira! Vai, 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 vai! Vou pegar até mais! Vale a pena pegar mais! Isso! Não pode faltar nada! Chega! Chega de madeira! Já tá bom! Peguei dez madeiras! Tá na hora! O que que tá acontecendo? Meu, minha base! Não! O que que é isso? Mas isso não é tornado! Tá tendo chuva de meteoros! Eu preciso voltar! Eu preciso... Minha base! Cadê? Não acredito! Pera! O ouro tá resistindo! Tá aqui a minha base! Mas... Mas eu acredito! Como isso vai acontecer? Parou? Parou nada! Parou coisa nenhuma! Deixa eu colocar bloco de diamante! O ouro! O ouro tava resistindo muito bem! Essa chuva de meteoros! Deixa eu colocar tocha! Parece que a minha base não foi afetada! Realmente! Fazer uma base de pró com itens desse tipo aqui vale a pena! Mas... Eu não ia esperar que já ia começar enquanto eu buscava madeira! Tá certo! Eu pelo menos vou fazer uma armadura! Eu poderia ser eliminado nessa volta! Tá na hora de fazer uma armadura! Tá feita a minha armadura agora! Completa! Será que eu devo fazer uma espada? Eu não vou precisar! Retiro o que eu disse! Eu ia falar que eu não preciso enfrentar nada! Mas eu lembrei que da última vez eu tive que lutar contra zumbis! Agora eu tô preparado! Agora sim! Eu quero só ver! Eu vou trocar o chão da minha base! E vou colocar os itens que estão faltando! Tem que colocar minha fornalha! E outras coisas! O problema é que lá fora deve estar pior! Se já começou o caos! Agora! Já deve estar com tornado! Tsunami! Vai saber! Deve estar acontecendo todo tipo de desastre natural possível! Aquele aldeão mentiu pra mim! Aqui pelo menos eu tô seguro! Vamos lá! Vou colocar no chão! Nessa parte! O bloco de diamante! E ali na outra eu vou colocar ouro! Pra dividir as duas áreas! Aqui bloco de diamante! Tá feito! E agora vamos colocar uma fornalha! O que mais que eu tenho? Um baú! E acabou os itens, né? Não tem mais nada aqui! Eu tenho uma parede de pedregulho! Olha o que dá pra eu fazer! Olha o que dá pra eu fazer aqui! Vou fazer uma mesa! Isso! E agora cadê? Eu vi que eu tinha escadas também aí! Fiz uma mesa de jantar de pedra! Rapaz! Eu tô realmente avançado no Minecraft! Eu vou comendo uma mesa de pedra! Mas e agora, hein? Será que... Será que dá pra sair? Eu vou guardar todos os itens que não são mais necessários aqui! Já tá tudo guardado! E eu vou sair! Mas antes, eu acho que essa aqui vai ser a minha nova vista! Eu não sei por que que o Aldeão me deu painel de vidro! Pra eu olhar pra pedra? Porque uma base subterrânea não tem muito pra onde eu olhar, não! Eu vou tentar sair pra dar uma olhada como que tá as coisas lá fora! Deixa eu quebrar! Ai, vai ter que ser aqui mesmo! Em cima da mesa! Nesse local! Vamos ver! Ah! Parece que parou! Deixa eu subir alguns blocos! Deixa eu dar uma olhada! Parece que... Acabou! Parou a chuva de meteoros! Não conseguiu fazer nada na minha base! Será que tá seguro agora? Ah! Calma! De novo! Não! Não, 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 não! Esse tornado... Ele tá se aproximando, mas... Será que ele quebra? Ele quebra blocos! Olha o estrago que tá fazendo! Tá levando blocos! E tem um outro vindo pela água! Que chuva é essa? Eles explodiram! E aí, deu certo? Pera aí! Ah! Que que é isso? Surgiu mais! Surgiram vários! Deixa eu voltar pra minha base! É o melhor que eu posso fazer! É o melhor que eu posso fazer! Olha o tanto! Olha o tanto que tá se aproximando! Sai! 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 Deixa eu colocar! Não! Tá me puxando! Volta! Volta pra base! Sai! Não! E agora? Me larga! Me larga! Me larga! Ele acabou... Não!